Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, muito obrigado por vir aqui mais uma vez, curtir comigo um novo vídeo do canal, seja muito bem vindo, espero que você esteja bem e se acomoda porque o assunto hoje é espada de prata, a gente volta a falar de The Witcher 3 Wild Hunt aqui no canal, agora na versão Next Gen, que bastante coisa mudou e eu estou para lá de feliz de poder retornar com esse conteúdo aqui para vocês, eu estava há muito tempo querendo voltar com The Witcher e vocês entre uma live e outra, um vídeo e outro, sempre me perguntavam se eu tinha planejamentos para poder voltar com The Witcher e eu sempre respondia, galera, estou esperando esse jogo sair na versão atual, receber um patch, até que foi anunciado, realmente chegou e agora a gente está vindo com os dois pés no peito mesmo, até refazendo vídeos antigos que já estão bem datados e que agora, na minha opinião, fica melhor estar refazendo, então assim, estou muito feliz de estar voltando e muito feliz de poder compartilhar isso com vocês que estão começando o game agora, que já jogaram, que estão rejogando e voltaram aqui comigo, obrigado meu. Desculpa aí, tinha um cachorro latino ali, eu dei um corte rapidinho para fechar a janela aqui, que só por Deus. É, vamos lá. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre uma das melhores espadas de prata que existem no jogo e antes que vocês, os veteranos, venham falar alguma coisa, eu já respondo que nem só de Aerondite vive um bruxo, tá bom? Com certeza, a espada Jirdeif, né, eu acho que é assim que fala, vai ajudar quem ainda não pegou a sua Aerondite, ou mesmo se já pegou faz tempo e tal, acabou evoluindo depois e precisa de uma espada melhor, sem contar que essa é uma espada que ela tem um foco diferente das outras e vocês vão entender, tá? Aliás, logo logo eu vou trazer um vídeo com as 5 melhores espadas de prata, na minha opinião, para que vocês possam também, né, pegar todas e definir quais usar, porque cada espada, pessoal, tem foco em uma coisa, tá? Essa aqui em questão, ela tem foco em favorecer quem usa build de sinais, e por isso que eu tô falando que ela é importante a gente obter, tá? Eu conheço muita gente que só joga com build de sinal, e essa é uma pedida muito válida para esses caras. Conto com o seu like dado o vídeo desde já, dá essa força desde o início, deixa o seu like aí, se ainda não for inscrito no canal, fica o convite para que você possa conhecer, se inscrever e fazer parte da família também. Compartilhe o conteúdo com quem você acredita que possa gostar desse tema, conhece alguém que tá jogando The Witcher, vai lá, manda para ele, para ajudar ele também com a dica e ajudar muito o canal também. E por fim, avalie a possibilidade de se tornar um membro ativo aqui, ajudar o canal com uma pequena quantia por mês, tá? Você vai receber benefícios exclusivos e ajudar ainda mais o trabalho que a gente faz. Muito obrigado a todos os membros já ativos. Bora pro vídeo! Então, vamos lá, pessoal. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês a localização exata de onde eu estou, tá? Eu estou na região de Velen, beleza? Bem aqui, ó, tá vendo? No porto de Oxenfurt. Beleza? Ok, sem segredo nenhum. Bem nesse lugar, pessoal, a gente tem um quadro de avisos. E a missão que a gente vai pegar, a missão que a gente precisa fazer, é essa daqui, ó. Monstro em Oxenfurt. Por ordens do nosso magnânimo líder, rei Radovid V, qualquer caçador de monstro itinerante lendo esse aviso, é obrigado a abandonar qualquer contrato não concluído e imediatamente se dedicar a rastrear e matar esse monstro. A besta em questão mancha o berço do intelecto humano, a cidade na qual dentro do seu território fica a mais velha das academias de ensino a saber, Oxenfurt. O guerreiro que puser fim aos seus feitos criminosos será recompensado com a generosidade completa do rei, comandante do regimento da cidade de Oxenfurt, beleza? Pegamos. Assim que a gente lê a carta, beleza? Lê ela, saiu, pronto. O bêbado de Oxenfurt. R3 pra rastrear. E já era, mano, a gente já tá dentro da missão. Atualizou o Calistão lá, boa. Vamos falar sobre a recompensa. Se saia bem e não ficará decepcionado. O exército redaniano não é um bando de vagabundos. Nós podemos pagar por um bruxo. Vou pôr o máximo aqui, vamos ver. Vamos ver se isso é bom mesmo. Olha lá. Eu sei de guildas que devem ser decentemente recompensadas. Mas aí você foi longe demais. Não tenho esse dinheiro. Tá bom. Vambora. Vou aceitar o trabalho. Preciso de alguns detalhes. Você saberá tudo o que eu sei. Tô com vontade de vomitar depois daquela lavagem. Eu sinto teu sangue. Saia e lute, filho da puta. Ei de bebê. Tá aí. Cadê aquele maldito katakam? Está indo para a cabana perto do rio. Fuja enquanto ainda pode. Abraço, safado. Tá aí. Ganhamos um troféu, uma chave e o Deer G'deif. Acho que é assim que fala, Deer G'deif. A Deer G'deif, ela é uma espada de prata que inflinge um dano de 510 a 624. Ela nos proporciona mais 16% de intensidade no sinal Arte, mais 16% de intensidade no sinal Irden, mais 16% de intensidade no sinal Axie e mais 5% de experiência adicional contra humanoides, que é pra isso que ela serve. Ela é uma arma relíquia e pra uso o nível mínimo dela é o 47. É uma espada ok, só que ela é focada em sinais. Se a sua build for uma build focada em sinais, é uma espada que com certeza é interessante pra você, tá? Existem uma porrada de espadas no game e cada uma delas favorece um tipo de build, um tipo de jogatina, né? Se a sua build for sinais, com certeza essa espada ela vai, né, casar com o que você estiver montando aí desde que esteja, né, focado nisso, tá? E é isso. Uma boa espada que não dá pra deixar passar, tá? Eu particularmente já não deixo mais porque eu tenho um monte de ideias, né, pra montar builds focada em sinais específicos. E essa espada de prata pode ser uma que eu consiga levar pra essa build em questão. Comenta aqui se você já tem essa arma, se você curte ela. Caso você não tenha, comenta se você vai buscar também. Como vocês viram, é muito simples, né? É muito simples e muito rápido. Em alguns minutinhos você já consegue uma boa espada de prata, beleza? Obrigado por tudo, um beijo no coração, um sucesso, até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Obrigado. Obrigado.